Bom dia, mãe. Bom dia, todo mundo. Estou fazendo uma coisa diferente aqui. Se Paulo conseguir abrir, tudo bem. Estou gravando ao mesmo tempo um vídeo e estou gravando apenas a minha voz. São 8h20 aqui na pacata cidade de Sioux City, a 13 graus centígrados nesta manhã de domingo, de primavera. Estou te mandando essa mensagem para te desejar um Feliz Dia das Mães. A gente sabe que o Dia das Mães é todo dia, né? Mas nesse dia acaba tocando no coração da gente. Eu sei que você, de repente, vai fazer algum programa, vai sair com a nossa fora, mas só para te dizer, mãe, que eu não esqueço de você um dia sequer, tá? Que também para mim não é muito bom o Dia das Mães hoje. Eu estou longe dos meus filhos, embora eles vão entrar na internet para falar comigo, para te desejar, mãe, saúde, força, felicidade. Que vocês, mãe, tenham esperança de ainda dias melhores no Senhor, principalmente para a tua saúde, para a vida de todos os teus filhos e netos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tá bom? Se cuida. Procura ver a vida de forma diferente, ser um pouco mais otimista. Eu sei que você é, mas eu sei que tem horas que é difícil, né? Continuando para a faculdade, já terminei meu primeiro período na faculdade com nota máxima. Ficamos com A. E daqui mais umas duas ou três semanas começa mais uma etapa. Tá bom? Feliz Dia das Mães para você. Te desejo o melhor presente que eu posso desejar e a presença de Deus no teu coração. A paz do Senhor que excede todo o entendimento. Lembre-se que Jesus morreu na cruz para nos perdoar de todos os nossos pecados e para levar sobre si as nossas enfermidades. O Senhor pode te dar saúde, pode te restaurar de muita coisa. Tá bom? Fica firme. Deus tem planos ainda maravilhosos para a sua vida, para a vida do Luiz, do Paulo, do Carlinhos, para a minha vida. Mais uma vez vou enfatizar. Minha estadia aqui é algo provisório. Provisório. A gente tem conversado, eu e o Jeremy. E, enfim, Mãe, passa um dia tranquilo. Se alimenta, se distraia. Tá bom? Fica com Jesus. Um beijo para você. Mais uma vez e a gente continua se falando. Obrigada, Paulo, por tudo. Por ser esse pombo correio que você tem sido. Tá? Um beijo para todos. Tchau.